Bem gente, estou aqui para mostrar um videozinho aqui, isso aqui é uma turbina que eu fiz ela, é uma mini turbina para teste, aqui é a parte de baixo dela, onde entra a água, eu fiz ela toda em fibra, que é o bico de saída, tem todos os parafusos aí, coloquei, tem aproximadamente uns 10 centímetros só de comprimento, 2 centímetros aqui de bico, 2 milímetros de diâmetro, aqui eu utilizei um motorzinho de parafusadeira, agora eu vou testar na água para ver o resultado aí, vou ver como é que vai ficar, porque eu estou querendo fazer um barco grande, aí eu vou fabricar a turbina, então estou fazendo essa turbina aqui para teste, é uma turbina para teste, é isso aí, prontinho aí, ó, fazer o teste, o motorzinho é 12 volts, fazer o teste na água agora,